Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Está chegando um novo sistema de ranqueadas pro LOL. Imagina que, se no elo mais baixo do LOL, no ferro, você não pudesse perder PDLs. Só ganhar. Isso seria uma forma muito interessante de motivar as pessoas a irem jogando pra tentar vencer e melhorar no jogo, certo? Porque elas só tinham a ganhar. Imagina também, se em todos os elos, a sua primeira vitória do dia te desse mais PDLs e mais essência pra você comprar novos campeões. Seria também uma forma muito interessante de te estimular a jogar mais. Pois bem, essas duas ideias existem em outros jogos e ainda não estão chegando no LOL. Mas tem uma coisa que existe em outros jogos que já está chegando sim, que é a habilidade de você se comparar com seus amigos. Estamos aqui no PBE pra te mostrar justamente o novo sistema de ranqueadas que deve chegar em breve aqui no LOL. Clicando em Play e escolhendo Fila Ranqueada Flex, você vai encontrar algo diferente. Aqui em cima você vê um botão que não existia antes. E clicando nele, ele te gera uma nova fila ranqueada, que tem como base os seus amigos. Então aqui eu estou na posição 32, sem ranking, com 0 vitórias. E na primeira posição, a gente tem uma pessoa que está na minha lista, que já está com 31 partidas ranqueadas jogando no PBE. Eu me pergunto, por que ele está jogando ranqueada no PBE? Bom, tem louco pra tudo, certo? E ali em cima a gente vê um timer que indica quando que essa lista vai ser atualizada. Então, de hora em hora, essa lista é atualizada e você consegue ter uma noção de quem está com ela mais alto entre os seus amigos. Então essa é uma forma muito interessante de estimular a competição entre você e quem você tem na sua lista de amigos. Você consegue ver com facilidade qual o ranking de cada um. E no final das contas, o objetivo disso aqui é meio que o mesmo por trás das duas ideias iniciais que eu comentei nesse vídeo. Estimular a gente a jogar mais. Se você parar pra pensar no início da sua história do LoL, ou em algum momento dela, você tinha diversos amigos que jogavam esse jogo. E é natural que role uma competição, né? Pra saber quem está indo melhor, quem pegou o ouro primeiro, quem chegou no prata ou quem ainda está no bronze. A questão é, e se eu não quiser fazer parte disso? Tem como optar fora? Eu não quero que meus amigos saibam que eu ainda estou no ferro. Ou que eu ainda estou no bronze. Ou que eu estava no ouro ontem e agora eu caí pro prata. E aí que mora a questão. Vou ter que remover todos os meus amigos? De qualquer forma, essa é uma ideia muito legal que deve fazer com que algumas pessoas voltem a jogar com mais frequência. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Ah, e tem mais, cara. Sabe quem fez isso aí? Foi um estagiário lá da Riot Games. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva. Valeu, tchau!